E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre mensageiros instantâneos, o famoso WhatsApp, Telegram e aplicativos do gênero. Vamos falar também sobre alguns aplicativos descentralizados, aqueles que não dependem de um único servidor. E por isso são muito difíceis de serem bloqueados. Isso é muito importante se você quiser manter a comunicação com alguém em tempos difíceis, digamos assim. Então pessoal, vamos falar aqui um pouquinho dos mensageiros principais que a gente costuma utilizar, o WhatsApp, o Facebook Messenger, o Telegram e o Signal. Esses quatro mensageiros mais utilizados aí, talvez seja o WhatsApp, que também é da empresa Meta, que é dona do Facebook, que é dona do Instagram. Todos esses mensageiros são mensageiros centralizados. E o que isso quer dizer? São empresas que têm seus servidores e oferecem esse serviço. Mas todos esses aplicativos dependem de um servidor central ou alguns servidores dessas empresas. E por isso esses mensageiros têm sim uma função também comercial. A empresa precisa ganhar dinheiro de alguma forma. E esses mensageiros também podem ser bloqueados através de decisões judiciais e coisas do tipo. Bom, o WhatsApp é o mais comum que todo mundo utiliza. É o mensageiro que talvez coleta mais dados de utilização. Ele pega os seus contatos, sua localização, histórico de compras, informações sobre o seu dispositivo, sobre o seu celular. Ele tem criptografia de ponta a ponta, mas é um pouco questionável, dado o tanto de informações que ele coleta do seu dispositivo. Junto ao Facebook Messenger, olha só quantos dados eles coletam de você e do seu dispositivo. Muita coisa mesmo. O Telegram também ficou muito popular. Ele tem muito mais funções que o próprio WhatsApp, mas ele não é tão popular quanto o próprio WhatsApp. Então, o problema de você querer escolher um mensageiro mais seguro, mais privado, como o Signal, por exemplo, é você instalar um aplicativo desse e você não ter os seus contatos lá. Você tem dois ou três pessoas que têm o aplicativo instalado. Então, não adianta muita coisa. É por isso que eu gosto de fazer esses vídeos aqui, para abrir um pouco o olho de vocês, para vocês testarem outras opções. O Telegram é muito mais completo que o WhatsApp e também coleta muito menos informações sobre vocês. Mas o Signal talvez seja o melhor deles no quesito privacidade. Olha só, ele não coleta praticamente nada e também ele não relaciona esses dados a vocês. Ele não linka esses dados a uma pessoa específica. Ele pega ali, basicamente, as informações do seu número de telefone que você precisa para fazer o cadastro. Então, o Signal é muito promissor. Eu acho um mensageiro muito completo ali e também bem mais privado que o próprio WhatsApp. O Telegram já foge um pouco, porque ele tem muito mais funções que o próprio WhatsApp. Ele é muito mais completo e acaba sendo mais pesado também. Então, acho o Signal até mais parecido com o WhatsApp do que o próprio Telegram. Mas tirando a coleta de informações. Então, o Signal, com certeza, é o mais privado deles, o que vai coletar menos dados. Mas, como eu falei aqui, todos esses mensageiros são mensageiros centralizados. Eles têm um único servidor ou alguns servidores da empresa que oferecem esses serviços. E se esses serviços forem bloqueados, você não consegue falar com ninguém porque você não tem acesso a esses servidores. O conceito de rede centralizada, uma aplicação centralizada e uma aplicação centralizada. Veja aqui que um aplicativo centralizado, você tem aqui o cliente instalado no seu celular, no seu computador. Você se conecta à internet e aí você vai acessar um servidor central daquele aplicativo. Quando você tem uma rede descentralizada, você não tem um único servidor. Você tem nós na rede. Você já parou para pensar por que é tão difícil acabar com a pirataria em torrent, o protocolo torrent? Porque o torrent é descentralizado. Ele não tem um único servidor no qual você baixa um filme ou baixa um jogo ou baixa alguma coisa. Você tem diversas pessoas que têm aquele mesmo arquivo e compartilham entre si. Por isso que é praticamente impossível você acabar com o torrent, porque não existe um único servidor no qual aquele arquivo esteja hospedado. É o mesmo conceito aqui de qualquer aplicação descentralizada. Esse site aqui é muito legal, o privacytools.wile. Ele te dá diversos aplicativos que você pode utilizar que respeitam a sua privacidade. E tem aqui alguns mensageiros que ele recomenda como mensageiros privados, gratuitos, open source. Tem aqui opções centralizadas e descentralizadas. Veja que o único que ele recomenda dos mais conhecidos é o Signal, porque ele é o que menos coleta seus dados e o que mais respeita a sua privacidade. Mas apesar do Signal ser um aplicativo muito interessante para você ter instalado, ele é centralizado, assim como o WhatsApp e o Telegram. Então eles dependem de um servidor no qual pode ser derrubado e você ficar sem o serviço. Mas tem alguns aqui muito legais que eu recomendo que vocês estudem sobre isso, sobre esses mensageiros descentralizados. Baixa lá na Play Store, instala com um amigo, tenta brincar. É muito interessante a gente abrir a mente com essas alternativas que a gente tem. A gente tem aqui o App Session, que é também uma espécie de WhatsApp, mas ele é descentralizado. Ele não pega quase nenhuma informação sua, ele não pede nem o seu número de telefone. Você faz um cadastro lá e ele vai gerar uma ID, como se fosse uma key, que é o seu endereço. A pessoa que quiser conversar com você vai precisar dessa key. Eu até instalei ele aqui, olha só. Então basicamente você vai criar um ID seu, você vai passar esse ID para o seu amigo, para quem você quiser conversar. E aí é basicamente isso. A pessoa vai precisar do seu ID, você vai conversar. Ele não tem nenhuma informação relacionada a você, nem mesmo o seu número de telefone. Ele não pede seu e-mail, não pede nada. Só que esse tipo de mensageiro aqui é mais difícil, para a pessoa configurar. É como se você criasse uma carteira de Bitcoin. Você cria lá, ele te dá uma ID e pronto. É basicamente isso. Tem outras opções também que são indicadas aqui nesse app, que é aqui o status também. É bem legal esse aqui. Eu cheguei a testar. Se eu não me engano, ele também gera uma ID. E também ele é descentralizado, ou seja, ele não pode ser parado por uma medida judicial, judicial como, por exemplo, o WhatsApp parou alguns anos atrás. Não sei se vocês lembram. O WhatsApp ficou fora do ar em todo o Brasil. Então, esse tipo de aplicativo aqui é muito difícil de ser impedido, porque ele é descentralizado. Desde que você tenha internet, você vai conseguir se conectar e conversar com seus amigos. Ele não pode ser derrubado. Todos esses aplicativos que são descentralizados são muito difíceis de serem derrubados. Bom, tem esse Delta Chat aqui que eu cheguei a testar muito pouco. Acho que ele está até instalado aqui. Mas esse aqui é um bate-papo mais ou menos por e-mail. Você registra o seu e-mail e aí você consegue conversar também como se fosse um cliente. Um chatzinho também. O que eu cheguei a testar é esse speaker que é muito legal. Ele é bonitão. Deixa eu ver se a gente consegue abrir o site dele aqui também. É um mensageiro descentralizado. Muito legal. Olha só, tem em todas as lojas aí. Deixa eu ver se eu consigo um screenshot aqui. Acho que aqui não vai ter. Está vendo, pessoal? Olha só o conceito de descentralizado. Ele roda, se eu não me engano, na rede Tor. É isso mesmo. Roda na rede Tor, que é a rede do Onion, do navegador Tor. Então, ele fica anônimo e também é muito difícil de ser derrubado, porque ele não tem um nó central, não tem um único servidor que possa te impedir de conversar. Olha só. Ele também não pega muitas informações pessoais, olha só, como os outros. Tem esse Briar aqui também, que é um mensageiro mais para jornalistas, para você combater censura. Então, você também instala. O que é legal desse aqui, que eu cheguei a testar, olha só, ele é um chatzinho, é muito simples. Você coloca os seus contatos ali e você consegue conversar, olha só. Você consegue conversar através da internet. Se você não tiver internet, você consegue criar uma conexão via Wi-Fi, ponto a ponto, e conversar, inclusive via Bluetooth. Dois celulares com Bluetooth ativado, você consegue conversar, mesmo que você não tenha internet, só utilizando aquela redezinha que você pode criar entre dois celulares, sem mesmo precisar de internet. É claro que o alcance não é muito longo, mas você consegue conversar, criar grupos, muito legal. Mas talvez o mais completo deles, que eu cheguei a testar aqui, deixa eu ver aqui, ele se chama Element. Ele também roda numa rede alternativa, olha só. Aqui não está como descentralizado, mas sim, ele é descentralizado também. E é esse aplicativo aqui, olha só. Você também cria uma ID e você adiciona aqui as pessoas que você quer conversar. Você pode criar uma sala, convidar amigos. E esse aqui é até mais fácil, porque esse aqui vai pedir o seu e-mail, você vai fazer um cadastro nele. E você consegue bater papo aí com as pessoas que você adicionar. Então não precisa você criar uma chave e fica aquela chave difícil de você passar para alguém. Então esse aqui talvez seja um dos mais simples para você utilizar, se chama Element. Eu acho que o segundo que você pode testar aí também, que é bem bonitão, é esse aqui, é o Speak, que também é um dos mais simples para você utilizar. E ele roda na rede Tor também, totalmente descentralizado. Então em caso de caos total aí, se derrubarem todas as redes sociais, imagine um caso de que seja derrubado todas as redes sociais, você vai conseguir conversar com esses aplicativos descentralizados aqui, desde que você tenha internet. São muito mais difíceis de serem derrubados. Eu pretendo fazer mais vídeos sobre esses aplicativos alternativos. Eu estou falando aqui um pouquinho desses descentralizados. Mas pretendo fazer outros vídeos baseados nesse site aqui, que é um site muito legal, que te recomenda muitos apps legais. A maioria aqui deles são open source, são aplicativos aí que estão sempre sendo atualizados pela comunidade. Tem código aberto, então não tem nenhuma coisa escondida. Mas eu acredito que, eu queria muito que o Signal fosse um dos principais mensageiros aí, para a gente fugir um pouco da Meta, a rede Meta, a empresa Meta, que é dona do Facebook, do Instagram. Porque você tem tantos aplicativos que são da Meta, que a coleta de dados fica absurda. Você tem o Instagram que é da Meta, você tem o Facebook, você tem o WhatsApp. Então tudo isso coletando dados, eles conseguem traçar um perfil de quem você é. Então se você se preocupa com segurança, com privacidade principalmente, esses aplicativos são muito melhores para a gente utilizar. Seria muito bom se as pessoas começassem a utilizar esses apps alternativos e talvez isso encorajasse mais pessoas a utilizarem e não ficar todo mundo no WhatsApp, Facebook, Instagram, que são as redes principais, mas que são talvez as piores relacionadas à privacidade. Tem um site também, que eu até fiz aqui na nossa série Favoritos, que ele mostra para vocês todos os dados que são coletados de cada aplicativo que você instala. De repente eu vou pegar do vídeo, vou deixar o link aí na descrição desse site. Eu não me lembro o nome do site, mas ele é muito legal. Ele te mostra os termos de uso, dados coletados. Isso é muito importante se você se preocupa com privacidade. Mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, nosso bate-papo, deixa o like no vídeo. Também deixa aí nos comentários o que você acha desse tipo de aplicativo, aplicativos alternativos, se você se interessa por algum. Deixa aí, eu vou gostar de ver os comentários de vocês. Mas é isso aí, galera. Aquele abraço e até o próximo vídeo.